Estamos aqui no Ingá Country Club, o campeonato de futebol suíço E conversamos aqui com o Fininho, Fininho, retornando o campeonato aí, a turma voltando, a chuva deu uma trégua O que podemos esperar, Fininho? Ô Wilson, boa tarde, boa tarde a todos Depois de duas semanas aí de chuva intensa, né? A nossa região, Brasil inteiro com essas chuvas, muito boa, por sinal, pra nós aqui é excelente Mas tivemos que dar essa parada no campeonato Então essa segunda rodada, hoje bem recheada, tá uns bons jogos, o clima tá excelente Para as partidas acontecerem, o público veio Então estamos aí agraciados com esse dia lindo hoje, porque a rodada acontece, né? E esperamos agora no próximo sábado também, de novo, ter a terceira rodada Pra que dê sequência no campeonato aqui no Ingá Country Club E você que é sócio, né? Que ainda não veio aqui prestigiar, venha prestigiar esse campeonato E quem é sócio pode trazer um visitante Então você pode trazer um visitante seu Você assina lá pra responsabilizar por ele E pode trazer também o seu convidado aqui pra assistir um bom futebol Já de antecipação, Wilson, vamos lembrar que terça-feira Inicia o campeonato de futsal das mulheres, né? Campeonato de futsal das mulheres aqui no Ingá Country Club Nós temos aí, se não me engano, cinco equipes De feminino À noite, às 19h30, inicia então o campeonato de futsal É uma novidade, é uma coisa inovadora no Ingá Country Club Que as mulheres estão aí Rapaz, e vou te falar uma coisa pra você Tá pegado as conversas Ah, estão numa disputa legal Eu acho que vai ser bacana a partir de terça-feira então O campeonato com as mulheres aí de futsal Aqui no Ingá Country Club O campeonato das mulheres também vai poder trazer um visitante? Também, também sim É o sócio pode trazer um visitante Pra acompanhar, pra assistir esses jogos lá na nossa quadra ali em cima E é claro, a Rede Pioneira e Gazeta 369 vai fazer a cobertura E você pode acompanhar com a gente no canal Rede Pioneira Gazeta 369 E também alguns lances aí no nosso Instagram E você vê que esse ano a gente conseguiu reunir aqui no Futebol Suíço aqui Oito equipes, né? Oito equipes, são 111 jogadores, atletas Pra você ter ideia Então não é pouco não Tá gostoso demais de ver isso aqui todo sábado São três jogos em cada rodada Todo mundo tá jogando Vai jogar cada um contra o seu aniversário E isso aí vai até o mês de maio Até mesmo Até mesmo Tchau